Agora você tem Príncipe Negro e Drona Será tudo o que você queria Beijos Existem mil tipos de beijos Mas o que tá na sua boca É o que mata meu desejo É aquela mordida no canto da nuca É a mão que tira minha blusa e faz Coisas que não dá pra falar mais E eu me apaixonei de cara Nos seus lábios tem a lábia E o que você gosta que eu faça Deixa que o seu beijo me fala Eu me apaixonei de cara Nos seus lábios tem a lábia E o que você gosta que eu faça Deixa que o seu beijo me fala É aquela mordida no canto da nuca É a mão que tira minha blusa e faz Coisas que não dá pra falar mais E eu me apaixonei de cara Nos seus lábios tem a lábia E o que você gosta que eu faça E o que você gosta que eu faça Deixa que o seu beijo me fala Eu me apaixonei de cara Eu me apaixonei de cara Você não volta pra mim Te desejo Meu coração está Sofrendo Como é que é? Banda Kene Boy Você não volta pra mim mais Vivo na bagaceira A beber Sei Você não volta pra mim não Destruiu meu coração Eu quero ter você Quero tanto esses seus beijos Essa noite eu te desejo Meu coração está Sofrendo Quero tanto esses seus beijos Essa noite eu te desejo Meu coração está D.N. Multimarcas A loja top da Vila Sorriso Banda The Five A minha senti na história Acreditava em tudo que ela me falava E todo dia era a mesma hora Ela saia dizendo que ia caminhar Mas na verdade era enganação E eu descobri a traição Oh Mariana Oh Mariana A sua caminhada na verdade Era em cima de um colchão Oh Mariana Oh Mariana Você me traia todo dia Com um tal de Marcelão Oh Mariana Oh Mariana A sua caminhada na verdade Era em cima de um colchão Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Você me traia todo dia Com um tal de Marcelão Te dei uma casa E te dava comida E você fez essa covardia E acabou com a minha vida Banda The Five Mas na verdade era enganação E eu descobri a traição Oh Mariana Oh Mariana A sua caminhada na verdade Era em cima de um colchão Oh Mariana Oh Mariana Você me traia todo dia Com um tal de Marcelão E você me traia todo dia E você me traia todo dia Entendi Entendi E tem que esperar Não vou encontrar Alguém assim Desesperada não É que eu já tô cansada De decepção Não vou mais sofrer Por idiotas Por idiotas Que me fazem beber Feito idiota Feito idiota Eu não vou mais sofrer Por idiotas Por idiotas Por idiotas Que me fazem beber Feito idiota Feito idiota Feito idiota Banda 007 Bond Love A surpresa de luxo Eu procurei Eu procurei O melhor lugar Pra tentar achar O melhor de mim Entendi Que tem que esperar Não vou encontrar Alguém assim Desesperada não É que eu já tô Cansada de decepção Não vou mais sofrer Por idiotas Por idiotas Que me fazem beber Feito idiota Feito idiota Eu não vou mais sofrer Por idiotas Por idiotas Que me fazem beber Feito idiota Feito idiota Agora você tem Príncipe Negro Retro Era tudo que você queria Meus olhos tirassem pontos Que as coisas que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sou fã número um Sou eu Sou eu Sou eu Sou fã número um Sou eu Sou eu Sou fã número um Banda Caferana O sucesso continua Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Meu coração fez um fã clube Só pra você E amanhã E amanhã né Tô feliz de verdade Mas pera aí Tá ligando pra mim porque Entendi quer fazer o amor A despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar E amanhã né Tô feliz de verdade Mas pera aí Tá ligando pra mim porque Entendi quer fazer o amor A despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Agora você tem Príncipe Refrutor Era tudo o que você queria Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração Coração bandido Esse meu Vive traindo Você Coração Tão ingênuo Tão ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Lutar que beijo Lutar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não vi quem sofre O coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito A solidão Banda Banda top 7 A mais romântica Coração Coração bandido Esse meu Eu Vivi traindo Você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Lutar que beijo Lutar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não vi quem sofre O coração Que perde o verdadeiro amor A loja top A loja top da Vila Sorriso é essa Aqui, DN Multimargas Band da The Five As vezes tempo resiste Mas meu olhar só tem O mesmo brilho Quando olho Pra você Até finjo não Mas eu não posso esconder O amor existe em mim Me diz se existe em você O mesmo sentimento Que é hora de assumir De uma vez Que é eterno Nosso amor Me prove Que o amor em você Não morreu E que ainda Só vivo Pensando em você Diz I love you Morrendo de amor Por mim Diz Que sente Mais Por mim Por mim Banda The Five Eu sei As vezes tempo resiste Mas meu olhar só tem O mesmo brilho Quando olho Olho Pra você Até finjo não Mas eu não Posso esconder O amor existe em mim Me diz se existe em você O mesmo O mesmo sentimento Que é hora De assumir De uma vez que é Eterno Pense Pense que negro Essa é a W7 O repertório mais atualizado do Brasil Brasil Por foto Eu consigo Não te curtir Por alô Eu sei Te desligar de mim Mas o problema De cidade pequena É que a gente É que a gente se encontra Nas mesmas resenhas E esse encontro Não fica só no oi E você chega perto Eu não me afasto Aí triscou, já foi Boca Boca na boca É perna Bamba Mão na nuca É cama Assim cê fode Com meu coração Desgrama Assim cê fode Com meu coração Boca na boca É perna Bamba Mão na nuca É cama Assim cê fode Com meu coração Desgrama Assim cê fode Com meu coração Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só no Oi E você chega perto, eu não me afasto Aí triscou, já foi Boca na boca é perna, bamba Mão na nuca é cama Assim cê foge com meu coração, desgrama Assim cê foge com meu coração Vem do meu príncipe negro O rei entrou Notícia da minha A voz que encanta Sei te magoei, feri teu coração Com você só brinquei E só te enganei, me arrependi Brinquei de amor e acabei te amando O jogo virou O jogo virou e agora que estou Implorando teu amor Me perdoa, por favor, me perdoa Me perdoa, me perdoa Você me ama e eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado e não quer perdoar Te peço só mais uma chance Eu vou te mostrar Que eu mudei Eu te amo e vou te provar Que eu mudei Eu te amo e vou te provar Notícia da minha A voz que encanta Sei te magoei, feri teu coração Com você só brinquei E só te enganei, me arrependi Brinquei de amor e acabei te amando O jogo virou e agora que estou Implorando teu amor Me perdoa, por favor, me perdoa Me perdoa, me perdoa Você me ama e eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado e não quer perdoar Ah, te peço só mais uma chance Eu vou te mostrar Que eu mudei Eu te amo e vou te provar Vamos lá, Legião da Saudade O município negro retornou Chegou! Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora Bernardini e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre ao largado Como é que é? Banda Kene Bernardini e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Você pediu e ele chegou Príncipe Negro Retro É o Romeu Pra machucar seu coração Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Não me leve a mal Briga de casal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e não ninguém Sei que é tão difícil recomeçar E encontrar outra pessoa pra amar Um amor como eu te amei Difícil ficar sem entender Porque você mudou Destruiu o nosso amor E só saudades é o que estou Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixas ir Porque me deixou ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixas ir Porque me deixou 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 ir É Tati Binky Alôzinho Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixas ir Porque me deixou ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixas ir Porque me deixou 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 ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixas ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Príncipe negro É a nova sensação do momento Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Me pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Ah É Tati Pinker Aham, aham Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Me pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Acordar contigo sempre me fez bem Acordar contigo sempre me fez bem Não quero e não consigo me envolver com outro alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém sabe E mais ninguém sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar vivendo em mim O meu coração Não dói demais no ver o teu sorriso Sem o teu olhar fico perdido O perfume que usava Fico em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Yeah Sabe, sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim No meu coração Dói demais no ver o teu sorriso Sem o teu olhar fico perdido O perfume que usava Fico em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Foi o que restou Foi o que restou Então toma Príncipe Negro Retro Ele chegou Eu era Eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Você me despreza Você me despreza Mas eu gosto de você Me abandona Mas sem ti Não sei viver Parece um carma Parece um carma Então Bora lá Vamos sofrer junto Vamos sofrer junto Você me despreza Você me despreza Me rola recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque Na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você Me dói, me dói Como é que é? Banda Que me Complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque Na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me dói, me dói Dá-lhe príncipe negro retrô Tem como mais romântica no Brasil Ninguém merece desprezo Nem o amor, nem o beijo Ninguém merece isso Viver sozinho no libido Errei Eu errei feio Mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula E é banda 007 Banda 007 Errei Eu errei feio Mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Cinquenta por cento a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Príncipe negro Cinquenta por cento a culpa é sua Se outra mão me deixou toda nua Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Agora você tem Príncipe negro retrô Era tudo que você queria Era assim Terpil atualizado Legenda de sal Largue e começa a sair Dessa cena de alto Estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi você Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh meu amor me entenda Sem você É tudo ruim Isso é verdade Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Essa é a D.N. Multimarcas Sempre com as melhores novidades pra você Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E há stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Manda Cáceres Manda Cáceres O sucesso continua Manda Cáceres Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E há stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E há stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Você tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Tô ligando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza? Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Banda W7 Emoção Do início ao fim Se tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Tô ligando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza? Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Era tudo o que você queria Que me É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Que eu não encaixo bem Na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara Como é que é? Banda Que me É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Que eu não encaixo bem Na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mas nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara Agora você é príncipe Então vem dançar Eu já desconfiava Dos seus sentimentos Você já não me olha Como antigamente A nossa relação Está se esgotando Você me demonstrava Uma coisa antes E agora eu vi Você mudou até bastante Eu não aguento mais Essa situação Decide de uma vez Deixar meu coração Eu sei de tudo E agora eu vou perguntar Ou ela ou eu Escolhe de uma vez Não tente me prender Você que fez errado Tentando esconder Que ficava com ela E ficava com eu Você perdeu A mulher que te amava E sem perceber O amor que eu procurava Você não me deu Você não me deu Eu já estou cansado Escolhe ou ela ou eu Ou ela ou eu Decide de uma vez Deixar meu coração Eu sei de tudo E agora eu vou perguntar Ou ela ou eu Escolhe de uma vez Não tente me prender Você que fez errado Tentando esconder Que ficava com ela E ficava com eu Príncipe negro É de novo Essa é pra mim Manda 007 Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Manda 007 Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar O que eu amava e ela nem aí Mas tudo foi cansando até que eu desisti Eu já me livrei de tudo que lembrava a gente Tirei meu coração dessa relação doente No meu WhatsApp já te bloqueei E o seu contato eu já apaguei Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer você me deu diploma Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer já sou seu ex-aluno Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer você me deu diploma Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer já sou seu ex-aluno Nessas duas aulas nunca mais quero participar Manda The Five O que eu amava e ela nem aí Mas tudo foi cansando até que eu desisti Eu já me livrei de tudo que lembrava a gente Tirei meu coração dessa relação doente No meu WhatsApp já te bloqueei E o seu contato eu já apaguei Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer você me deu diploma Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer já sou seu ex-aluno Você foi a professora Eu fui o teu aluno E na matéria de sofrer você me deu diploma Como é que é? Banda Kene Eu não sou capaz Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sou capaz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois 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 A gente vai se amar Eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade Saudade ficou Saudade Saudade O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo tempo em vida eu te amarei Como é que a Banda Banda Quê-me Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Príncipe Negro Retro